Quer ver que eu tô falando que é fácil, vai chegar uma parte impossível? Quer apostar? Sempre acontece isso, né, mano? Comigo sempre acontece. Arroba Larissa Arenga, faz um vídeo testando hacks de Mario. E aí, gamers, beleza? Aqui é o Léo de Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos começar pelo King Booth Revenge. Não sei que jogo é esse, vamos lá então, vamos testar. Eita, que isso? Nananana, o que aconteceu? Eu já morri? Time up. Ah, não. Vamos de novo, vamos de novo. Ah, nananana, é aquelas hacks loucas. Nananana, não sou o pai troll do YouTube não. Não, não, tchau, tchau. É, vamos começar por esse aqui. Esse aqui é o tal do Desenate. Vamos lá então, me mandaram isso aqui pelo Twitter. Então, vamos ver. Eu passei a história, mas vamos lá então, porque a gente quer só testar, né, e não ver a história do game. Vamos lá. Pulo normal, acho que o pulo tá normal. Deixa eu ver. Pulo normal, Y corre. Aqui dá o X. Beleza, vamos ver o girinho. Vamos ver como é que é esse jogo agora aqui, né. Vamos lá. Até porque aquele jogo ali que a gente tinha feito antes, não, a gente não ia jogar aquilo lá não. Você é louco? Capaz que eu vou jogar aquilo lá. Ó, tem uma cara bonitinha. Vamos ver a musiquinha, vamos ver a musiquinha. Olha, tá bacaninha. Só o background que tá meio feinho, né, mas não é tanto assim e tal. Opa. E se alguém de vocês sabe quem produziu esses jogos aqui, desses games que eu vou testar, vocês deixam no campo de comentários ou manda pra eles mesmos pra eles verem que eu tô testando. Isso vai ajudar. Ó, tem a Flower. Flower Tab. Acho que é assim que se pronuncia no Mario RPG do Super Nintendo. Deixa eu ver aqui, vai. É, é bonita, é bem legal. A jogabilidade, ela é leve. É praticamente igual ao Super Mario World. Até porque todas essas hacks, né, que eu vou, que algumas que eu sei que eu vou experimentar, elas são inspiradas e também elas são, vamos dizer assim, o esqueleto, né. O protótipo do Super Mario World. Ó, a música melhorou. É, legal, hein. Tenho nada a falar dessa fase. Gostei muito, gostei bastante do jogo. Achei que é um jogo bem legal. Se vocês quiserem jogar ele, vocês pesquisam aí no Google. Ou se vocês quiserem mesmo, eu deixo na descrição pra vocês fazerem o download. Então, vamos lá. Super Mario World, The Second Really Project. Project, acho que é assim. Meu inglês tá lindo, né. Vamos lá. Olha, começamos do mesmo jeito do Mario World. Ah, agora mudou. Vamos ver. Pula, pula. Eita, jumento. Vai. Corre, 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 corre. Uh! Vai. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, só moeda. Vai. Ah, a musiquinha é comum. Não tô dizendo que é ruim, a música é muito boa. Só que a música é comum. Tem todos os Mario. Poderia ter melhorado essa questão da música. O cenário tá muito vazio, hein. Oh! Caraca, eu tô muito burro. Como você é burro. Tá muito vazio esse cenário. Não gostei, não gostei. Não achei legal. A jogabilidade tá normal, como qualquer outro Mario. Não. Ai. É fácil demais. Nossa. Tem que ver que eu tô falando que é fácil, vai chegar uma parte impossível. Quer apostar? Sempre acontece isso, né, mano? Comigo sempre acontece. Ué? Mas peraí só um pouquinho. Eu tô repetindo a mesma parte? Não, não tô, não. Eu espero. Que isso? Passei. Ah, essa fase é muito simples, meu. E esse jogo eu não gostei. Sério. Sinceramente, ele é um game que ele está fora de cogitação pra vocês jogarem. E até pra mim jogar, porque o jogo é muito limpo. É muito parado. Olha, esse aqui deve ser legal. Vamos lá. Tem o Luigi. Luigi. Eu gosto muito do Luigi. Luigi é tri. Olha aí. Ué? Isso aqui é uma vila? Caraca. Sensacional. É, aquela fase é apenas umas vilinhas. Acho que é pra você comprar alguma coisa. O esquema lá. O jeito lá. É muito legal, porque tem as vilas onde você pode procurar qualquer coisa em relação ao game. E tem alguns fatos diferentes que tem nos outros jogos do Mario. Então eu recomendo muito você jogar isso aqui. É muito legal. As músicas mudam demais. Os cenários, eles são bem diferentes. A jogabilidade com o Luigi, ela é parecida com o Super Mario World, mas não igual. Por mais que é, que nem eu falei, que é parecido com aqueles lá do Mario World. É muito bom. Sério. Então é isso aí, gamers. Segue aí no Twitter pra você saber sempre quando vai sair algum vídeo e quando não vai sair. E também alguns outros projetos que irão rolar sempre. Segue aí que você vai saber de todo mundo o que tá acontecendo no canal da StartGamers. Então vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Comenta no campo de comentários. Favorito, isso vai ajudar muito o canal. Se inscreva no canal também. Isso ajuda demais. Vocês não sabem, vocês não tem noção com ajuda. Então, muito obrigado pelo feedback no último vídeo. E não se esquece de se inscrever. É isso aí, galera. Valeu e tchau.